A cultura de encantamento coloca o cliente no centro e cria uma consciência coletiva onde todos pelo cliente. A partir disso, o olhar para a experiência fica completamente modificada, afinal, é exatamente o cliente a razão de ser. Só que essa cultura só é construída quando o dono toma a decisão de implementá-la. E para implementar, o dono precisa saber que um colaborador desencantado não encanta. Portanto, é primeiro necessário encantar os colaboradores. Desenvolver uma experiência que encante esses colaboradores e aí, a partir disso, é claro, capacitar e treinar para que eles possam fazer o mesmo pelos seus clientes. Segue essa linha de raciocínio. Uma cultura de encantamento provoca uma melhor empresa para se trabalhar. Uma melhor empresa para se trabalhar cria uma equipe apaixonada, engajada, com brilho nos olhos, com uma comunicação saudável. E uma equipe apaixonada, com brilho nos olhos, entrega o melhor atendimento do mercado. E o melhor atendimento do mercado provoca a melhor experiência ao cliente. E é claro, a melhor experiência ao cliente constrói um cliente fã. Transforma um cliente comum e o insatisfeito em fã da marca. E o cliente fã gera a fidelização. E é claro, a fidelização provoca um faturamento maior, saudável, e a empresa está pronta para crescer de fã. A cultura é exatamente o jeito como as coisas acontecem na sua empresa. É a comunicação, é a relação, as atitudes, o processo de decisão, os comportamentos, o caráter. Com isso, você implementa a cultura centrada no cliente. Entenda, por cliente, o externo, aquele que paga a sua conta, que paga a sua fatura, que compra o seu produto, e tem o cliente interno. Aquele que serve o seu cliente, que atende e sabe de uma coisa, para ter diferenciação, só tem um jeito. É a sua equipe que provoca a diferenciação. Quer ter um produto diferenciado? É a sua equipe que tem que ser diferenciada. Quer ter o melhor produto do mercado? A sua equipe tem que ser a melhor do mercado. A partir de agora, coloque foco nas pessoas em ter uma empresa emocionalmente inteligente para encantar o cliente. Bora encantar! Obrigada! Obrigada! Obrigado.